Neste ano, realizamos mais de 140 reuniões em 15 cidades brasileiras. Voltamos a adotar declarações consensuais em quase todos os grupos de trabalho. Deixamos a lição de que, quanto maior for a interação entre as trilhas de xerpas e de finanças, maiores e mais significativos serão os resultados dos nossos trabalhos. Trabalhamos com afinco, mesmo cientes de que apenas arranhamos a superfície dos profundos desafios que o mundo tem que enfrentar. Depois da presidência sul-africana, todos os países do G20 terão exercido pelo menos uma vez a liderança do grupo. Será o momento propício para avaliar o papel que desempenhamos até agora e como devemos atuar daqui em diante. Temos a responsabilidade de fazer melhor. É com essa esperança que passa o martelo da presidência do G20 para o presidente Ramaphosa. Esta não é uma transmissão da presidência comum. É a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem América Latina e África. Agradeço a todos os que contribuíram com a presidência brasileira, em especial as pessoas que trabalharam para viabilizar os resultados que alcançamos. Desejo ao companheiro Ramaphosa todo sucesso na liderança do G20. A África do Sul poderá contar com o Brasil para exercer uma presidência que vá além do que podemos realizar. Lembro as palavras de outro grande sul-africano, Nelson Mandela, que disse É fácil demolir e destruir. Os heróis são aqueles que constroem. Vamos seguir construindo um mundo justo. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Peço licença aqui para não ter a necessidade de cumprimentar mais uma vez a todas as autoridades que estão aqui presentes, senhoras e senhores, dizendo a nossa satisfação, o presidente Lula, desde o início deste ano, quando nós trabalhamos o planejamento, a programação do G20, fez questão de afirmar a necessidade de que nós pudéssemos, ao longo deste ano, construirmos respostas concretas, iniciativas que pudessem não só ser um legado da experiência brasileira à frente do G20, mas que pudessem dar consequência e encaminhamento para temas que são considerados para nós temas muito relevantes e importantes nesse momento. Vocês acompanharam a criação da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, essa iniciativa de enorme repercussão. E temos aqui uma outra iniciativa que, na opinião do governo brasileiro, na opinião do presidente Lula, é uma iniciativa muito importante, muito relevante. O tema da desinformação, o tema das fake news, o tema da integridade da informação é um tema que, cada vez mais, tem ganhado relevância nos fóruns internacionais. Cada vez mais há uma compreensão de que os nossos países, de que os órgãos multilaterais se esforcem no sentido de que a gente possa constituir protocolos, iniciativas comuns que possam, de uma forma ou de outra, coibir essa prática e, ao mesmo tempo, construir alternativas que sirvam como referência de informação confiável, que possamos realizar pesquisas, pensarmos juntos, conhecer iniciativas que cada país está adotando, investirmos na educação midiática para a formação da sociedade para lidar com essas novas tecnologias e as mudanças tão rápidas que elas diariamente nos trazem. Temos agora a necessidade de incorporarmos nessa agenda o tema da inteligência artificial e é preciso que o tema da integridade da informação saia de uma discussão genérica e desça também para situações concretas e objetivas, como é o tema das mudanças climáticas. Talvez seja um dos temas mais delicados e mais relevantes para que nós possamos pensar junto iniciativas que vão ser adotadas pelos nossos países, que possam conhecer aquilo que cada país está fazendo e que nós possamos avançar no sentido de que os fóruns internacionais possam ir, pouco a pouco, apontando nessa direção como foi importante o presidente Lula ter feito essa referência e essa manifestação no seu discurso do dia de hoje. A Constituição do Fundo e outras iniciativas que vão marcar essa decisão. Então nós queremos agradecer a todos e todas, a Unesco, que desde o primeiro momento tem sido muito parceira dessa iniciativa, a ONU e aos países que já aderiram e que já fazem parte junto conosco, agradecendo aqui em nome da nossa embaixadora da Dinamarca, a todos os países que têm sido parceiros dessas iniciativas e que nós já temos, inclusive, algumas experiências concretas de como essas parcerias têm sido importantes aqui no Brasil. Então, queridos amigos e amigas, a gente agradece aqui em nome do presidente Lula, em nome do governo brasileiro brasileiro e que a gente vai ter como um dos legados do G20 no Brasil, essa iniciativa. O Brasil que cada vez mais se esforça para ter um papel, um espaço nesse protagonismo internacional. Tivemos esse sucesso da realização do G20 e temos pela frente, em 2025, o nosso país à frente dos BRICS e a realização da COP25 no coração da Amazônia. E vai ser o grande momento, nós acreditamos, no ano de 2025, para que os nossos países possam fazer o debate sobre a questão das mudanças climáticas, sobre as definições de estratégias e, sem dúvida alguma, a nossa iniciativa dialoga diretamente com a centralidade daquela que será a pauta da realização da COP aqui no Brasil. Nós estamos na prática, a partir de hoje, iniciando os debates que serão os temas centrais da COP. Vocês podem ter certeza que na agenda da COP, do encontro da COP, nós teremos lá um capítulo específico reservado para o tema da integridade da informação e que seremos nós, a partir dessa iniciativa que estamos anunciando hoje, que vamos coordenar esses debates preparatórios e, especialmente, no momento da realização da COP em Belém do Pará, trazer as conclusões e os acúmulos de tudo aquilo que a gente desenvolver a partir de hoje. Portanto, muito obrigado a todos e a todas. Nós estamos muito felizes em poder apresentar para o mundo essa iniciativa como um resultado concreto da gestão do presidente Lula à frente do G20, mas, especialmente, do esforço dos nossos países em aceitar esse desafio e, a partir de agora, trabalharmos de forma conjunta em torno dessa matéria. Muito obrigado. Obrigado.